Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui para o canal e o nosso novo vídeo de hoje é aqui na Marisa Eu espero que vocês tenham gostado, deixe o like e se inscreva no canal se não for inscrito ainda e bora para o vídeo E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí